Representantes do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritários de Saúde Indígena estiveram na sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, do Ministério da Saúde para alinhar a pauta do próximo encontro do Fórum. Durante a reunião, os presidentes conversaram também sobre a atual situação dos condizes, capacitação dos conselheiros e falaram da importância da CESAI para a população indígena. A CESAI é o único plano de saúde que os povos indígenas aldeados têm. É o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, isso é de suma importância para os povos indígenas que vivem em 5.552 aldeias sobreviverem.